Agora galera, matéria aqui do universo Nintendo. A Nintendo anunciou que vai fazer um RPG inovador. A gente não sabe ainda pra quando, pra qual console, provavelmente vai ser pro próximo videogame da Nintendo, mas já é muito empolgante a gente ouvir isso da Nintendo. O estúdio da Nintendo, Monolith Soft, anunciou um recrutamento pra produção de um RPG inédito, dirigido por Tetsuya Takahashi. Simplesmente o Takahashi-san, cara. Ele era da Square, criador e diretor ali de Xenogear, também fez parte ali do processo de desenvolvimento da história do Final Fantasy VII. Diretor ali de Xenoblade Chronicles, Xenoblade Chronicles X e X3, entre tantos outros games, como Romance em Saga, vários do Xenossaga, Soma Bringer. Ele falou o seguinte, Olá a todos, aqui é o Takahashi da Monolith Soft, que é um estúdio da Nintendo, né? Então é um anúncio da Nintendo isso aqui. Dessa vez, estamos procurando para a primeira produção da Monolith Soft depois de muito tempo. Então é um projeto novo, empolgante e grande, que vai ser importante, né, para a Nintendo e para a Monolith. Não posso falar muitos detalhes aqui, mas o gênero é um novo RPG. Tem até gente abreviando por NRPG, porque ele não falou que é um RPG, é um novo RPG. Basicamente ele está ditando um novo, que vai ser um novo gênero aqui, um tipo de RPG diferente, inovador. Ele está dizendo que esse jogo, ele é bem desafiador, mais ainda do que projetos passados da Monolith Soft. No caso, desafiador para desenvolver, ele não está falando da dificuldade do jogo aqui. Ele está dizendo, é claro, o conteúdo que a gente está fazendo nesse jogo é bastante sofisticado e tem muitas pessoas talentosas que estão trabalhando nele e que também são necessárias. E por isso, eles estão recrutando novos talentos para a Monolith Soft, para esse projeto. E ele colocou ali oito trabalhos principais de todas as direções que eles estão precisando aqui para esse jogo. Para atingir a demanda dos nossos jogadores, que sempre exigem mais e mais a cada ano, a gente valoriza muitas conexões que temos e que vamos utilizar para esse novo título. Essas funções, cara, que eles estão recrutando, variam desde arte 2D, a designer de personagens 3D, para CGs também, que são aquelas cenas de filminho que acontecem dentro dos jogos, designer de mapas 3D, engenheiro de ambiente de desenvolvimento, designer de nível de campo, que é o level designer, né? Diretor assistente, animador de jogos, designer de efeitos, entre muitas outras coisas. Ele termina dizendo que ele quer que mais jogadores apreciem o jogo porque eles estão desenvolvendo com grande dificuldade. Cara, a Monolith é o melhor estúdio, assim, externo da Nintendo. É o estúdio da Nintendo, mas não é daqueles que ficam dentro dos prédios da Nintendo. Ele tem os próprios prédios. E eles ajudam os próprios jogos, como Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Animal Crossing New Horizons e tantos outros games da Nintendo a serem fantásticos. Sem contar que todos os últimos games que eles lançaram foram fantásticos. Então, assim, eu não tenho dúvida que se eles estão falando que eles estão se esforçando pra poder criar algo novo e que vai ser algo grandioso pra atender a demanda dos fãs que estão sempre melhorando, meu hype, meu irmão, já tá lá nas alturas. Modeste à parte, cara, quem acompanha aqui o canal, tem o sino de notificações ativados ali e tudo mais, já lembra-se daquele vídeo que eu fiz aqui pra vocês falando da arma secreta do Nintendo Switch 2. E veja só, cara, a arma secreta era justamente a gente comentando sobre um novo possível projeto da Monolith Soft, que pode ser uma grande cartada pro sucessor do Nintendo Switch. E parece que a gente acertou mais essa, amigos. Então eu recomendo que vocês assistam esse vídeo que a gente fez aqui. Muitos de vocês assistiram, vocês devem se lembrar, mas tá aí. Eu acho que pelo menos algumas das coisas que a gente falou ali naquele vídeo estavam bem acertadas. Tô bem empolgado pra esse projeto. Os RPGs da Monolith, eles já costumam ser diferentes e inovadores. Quero saber de vocês agora. Se vocês se empolgam com isso também, deixa pra mim aqui nos comentários.